Olá mais uma vez aqui estamos com nosso programa alinhando os ponteiros buscando estar alinhados com a palavra de Deus alinhados com a vontade de Deus alinhados com as escrituras estamos fazendo essa série de programas sobre o livro de atos dos apóstolos conhecendo a história da igreja e todo aquele povo aqueles irmãos maravilhosos que fizeram parte da igreja do primeiro século como viviam como caminhavam como foram perseguidos e nós vamos ver no programa de hoje sobre Estevam quem foi Estevam vemos que Estevam foi um dos primeiros diáconos ele foi perseguido duramente hoje estaremos vendo sobre a defesa de Estevam como ele se defendeu o que ele falou diante de seus algozes diante daqueles que o acusavam injustamente vamos ver qual foi a mensagem de Estevam diante daqueles que o acusavam deixe o seu coração aberto para ouvir Deus através deste homem através da escritura através de atos dos apóstolos pois o programa alinhando os ponteiros já começou muito bem vamos ver como foi a defesa de Estevam sabemos que Estevam era cheio do Espírito Santo um homem amado por Deus um homem que amava Deus um homem que tinha uma reputação muito ilibada um homem um santo homem de Deus que ali estava sendo acusado injustamente na verdade por inveja inveja porque os judeus os doutores da lei porque aqueles que ali estavam no sinédrio julgando Estevam não podiam sobrepor a sabedoria dele a sabedoria com a qual ele falava então o acusaram o acusaram e o chamaram ao sinédrio em atos capítulo 7 de 1 a 3 nós vamos ver aqui Estevam sendo inquirido está escrito então lhe perguntou o sacerdote porventura é isso assim Estevam respondeu varões irmãos e pais ouvi o Deus da glória apareceu Abraão nosso pai quando estava na Mesopotâmia antes de habitar em Arã e lhe disse sai da tua terra e da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei bem nós vamos ver que Estevam ele vai relembrar toda a história de Israel esse capítulo 7 do livro de Atos é a mensagem traz a mensagem de Estevam um grande sermão contando toda a história de Israel onde começa a história com Abraão isso mesmo com Abraão Estevam vai relembrar a história a pessoas que às vezes dizem assim a gente não precisa do antigo testamento a gente pode ficar só com o novo testamento mas é claro que o antigo testamento é a raiz é o no começo nós só vamos entender o novo testamento olhando para o antigo testamento olhando para as histórias olhando como tudo começou Deus é um Deus de base Deus é um Deus de fundamento Deus é um Deus de raiz sim ele estabeleceu a nação de Israel ele estabeleceu na história de Israel as raízes da a nossa fé para que nós pudéssemos é saber que não estamos soltos que não é cada um fazendo o que quer cada um fazendo o que pensa do modo que acha que deve ser infelizmente existem muitos irmãos que às vezes pensam não eu não preciso de igreja eu não preciso de batismo eu não preciso eu posso viver a minha fé é eu e Deus eu posso estar na presença de Deus orando lendo a Bíblia crescendo espiritualmente ajudando as pessoas eu não preciso de estar na igreja eu não preciso disso está errado a igreja é a comunidade dos salvos é a comunhão nós crescemos uns com os outros nós precisamos dos irmãos para nos dizer oh cuidado ou para nos dizer opa você está errado você não deve fazer assim não é assim que o senhor nos ensinou nós precisamos da igreja para isso precisamos da igreja para sermos discipulados e disciplinados então Estevão quando diante de toda aquela corte diante ali do sinédrio eles perguntam né porque falaram que Estevão falaram um monte de mentiras sobre ele que ele estava ensinando o contrário a palavra de Deus contra o templo e aí o sumo sacerdote diz oh pode apresentar sua defesa é isso mesmo aí ele diz varões irmãos e paz ouvi aqui é tão bonito como você vê o Estevão considerando aquelas pessoas que o acusam aqueles doutores da lei aqueles judeus que sabem tanto da escritura mas não tem nada de Deus na vida deles quanto a Jesus quanto a Jesus quanto a Jesus acusaram Jesus julgaram Jesus condenaram Jesus e agora ali está Estevão sendo julgado sendo condenado por causa de Jesus e ele então com todo respeito ele diz varões irmãos e pais havia muitos ali de cabelinho branco de barba branca ouvi ele então começa a história desde o início o Deus da glória apareceu Abraão nosso pai que estava na Mesopotâmia ele começa com Abraão lá em Ur dos Caldeus lá na Mesopotâmia Abraão ainda vivendo sem conhecer Deus agora Deus apareceu para Abraão a nossa história a história cristã a história de Israel começa com Deus aparecendo Abraão aquele momento quando Deus fala com Abraão sai da tua terra sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar vem ele não sabia para onde ia ele não sabia qual que era o propósito de Deus para ele mas ele sabia que ele tinha de obedecer muitas vezes Deus nos traz alguma direção e a gente fica pensando uau mas é para eu sair é para eu viajar é para eu ir é para eu me casar é para eu e muitas vezes nós não entendemos na hora mas o importante é obedecer Deus ele quer que nós o obedeçamos e quando obedecemos ao Senhor então tudo flui então tudo dá certo então tudo se encaixa então o Senhor nos mostra quão importante é estar alinhado com Ele quão importante é ter esta comunhão com o Senhor o Senhor disse vem para a terra que eu te mostrarei vem Abraão sai da tua terra e ele então antes de habitar em Arã o Senhor diz lá em Êxodo 12 vem para a terra que eu te mostrarei e nós ele continua contando a história agora dos patriarcas em Canaã olha como está escrito em Atos 7 4 a 6 lemos assim na defesa de Estêvão então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã e dali com a morte de seu pai Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência não tendo ele filho e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos ali está Estêvão um contador de histórias ali está Estêvão no meio daqueles juízes aquele corpo de jurados judeus sacerdotes ali estão anciãos do povo anciãos não significa que eram velhos anciãos eram pessoas ricas da sociedade empresários eram pessoas de posse que faziam parte do Sinédrio pessoas que estavam ali trazendo decisões a respeito da nação de Israel e estavam ali reunidos todos e ele então conta a história a história do seu povo a história de Israel e ele diz que então Abraão sai de Ur dos Caldeus e ele não veio direto para o lugar que Deus estava mostrando mas ele vem até Arã até Arã ou seja saiu da Mesopotâmia atravessou o rio Eufrates e parou ali a margem do rio Eufrates e ele fica em Arã até a morte de seu pai é Estevão contando a história o pai de Abraão que chama Terá morre e depois da morte de Terá então Abraão desce e vem até a terra que Estevão diz até esta terra em que vocês estão habitando até esta terra onde nós estamos Abraão veio descendo por Canaã até Hebron passando ali por Jerusalém indo até Hebron na época de Abraão não era Jerusalém era apenas Salém o nome da cidade e aqui o Senhor nos diz através de Estevão que nela na terra prometida Deus não deu herança nem do espaço de um pé mas prometeu dar a sua descendência antes que Abraão tivesse filhos ele está contando a história de Israel a história que começa com Abraão a história de Israel é uma história linda cheia de milagres só de pensar que Deus chamou Abraão para ele caminhar para ele ir para uma terra que ele não sabia onde ele não sabia o que iria fazer e Deus disse eu vou te mostrar vem eu vou mostrar a você e são muitos quilômetros são milhares de quilômetros que Abraão caminha com o Senhor passa por Arã e vem até Hebron até Bexéba e ali Deus disse olha essa terra toda eu vou dar a sua descendência e Abraão não tinha filhos será da sua descendência como Deus fala como Deus mostra como Deus nos dá o futuro a nossa frente e como Deus cumpre a sua palavra assim ele fala conosco hoje ele diz vem comigo nós vamos caminhar juntos eu vou usar você a sua vida está nas minhas mãos eu vou guiar você dentro da minha vontade e o Senhor nos leva para o centro da sua vontade dia após dia revelando os seus planos para nós o que ele quer de nós nesta geração e aqui o Senhor disse olha a sua descendência vai ser peregrina nesta terra vai ficar peregrina em terra estrangeira que foi no Egito onde vão ser escravizados e maltratados por 400 anos agora olha ato 7 de 7 a 10 a circuncisão e a história de José vamos ver ato 7 de 7 a 10 diz assim eu disse Deus julgarei a nação da qual forem escravos e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar então lhe deu a aliança da circuncisão nasceu Isaac e Abraão o circuncidou ao oitavo dia de Isaac procedeu Jacó e deste os doze patriarcas os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó rei do Egito que o constituiu governador daquela nação e de toda casa real bem aqui nós vamos ver o Estevam falando sobre a circuncisão ele pega pontos importantes da história de Israel para trazer ao povo para trazer ao Sinédrio para trazer aos seus acusadores para chegar até em Jesus então ele pega a chamada de Abraão a saída de Abraão de Ur dos Caldeus passando por Arã depois que seu pai morre Abraão vem até Bexéba vem até a terra de Canaã e ali em Canaã ele diz onde nós estamos Deus deu a circuncisão Deus faz uma aliança com Abraão Deus muda o nome de Abraão Deus muda o nome de Sarai e Deus traz o filho da promessa Isaac sabemos que Sara com 90 anos Abraão com 100 anos tiveram seu filho que se chama Riso que se chama Alegria Isaac assim nasceu Isaac e o Senhor disse para Abraão antes de Isaac nascer que a descendência dele iria ao Egito ficaria ali por quatro gerações ficariam ali por 400 anos ali no Egito e o Senhor deu a circuncisão nasce Isaac Isaac o circuncidou ao oitavo dia de Isaac veio Jacó e de Jacó seus doze filhos os patriarcas e entre os patriarcas está José e ele conta os patriarcas invejosos de José venderam José para o Egito mas Deus estava com ele então nós vemos aqui como a história é tão importante a gente vê aqui que o o Estevão ele está trazendo a sua defesa a defesa da fé cristã através do Antigo Testamento através dos pontos principais da história de Israel como é importante conhecermos o Antigo Testamento como é importante conhecermos as histórias bíblicas como é importante ver que tudo aquilo se encaixa perfeitamente dentro de uma revelação de uma luz tão grande tão importante que nos traz até Jesus que nos traz até o Senhor que nos mostra quem é o Rei da Glória quem é o nosso Senhor é isso que Estevão está fazendo trazendo essa história ele chega até a história de José José por inveja foi vendido ao Egito mas Deus estava com ele e Deus deu sabedoria e conforme a história ele interpreta os sonhos do faraó e o faraó o coloca como o segundo abaixo dele o faraó o coloca numa posição de autoridade para governar o Egito porque o faraó percebeu que José era um homem sábio que José tinha um espírito santo que José tinha discernimento José era administrador e ele então coloca José como autoridade em todo o Egito Estevão vai relatar a história de José Atos capítulo 7 de 11 a 16 nós lemos assim sobreveio porém fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo enviou pela primeira vez os nossos pais na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de faraó a família de José então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda sua parentela isto é setenta e cinco pessoas Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor então aqui Estevão está contando a história aqui Estevão está na parte em que ele fala de José ele diz José ele se torna ali uma autoridade no Egito José salvou o Egito no momento de fome sete anos de fome primeiro houve sete anos de fartura e nos sete anos de fartura José então estoca todo o grão ele estoca tudo o que ele pode tudo aquilo que foi dado com fartura naqueles sete anos ele então coloca em grandes celeiros estocou de uma maneira assim científica de uma maneira maestral de uma maneira maravilhosa com muita sabedoria e José então quando entra o tempo da fome ele começa a vender o mantimento vende para os egípcios vende para os estrangeiros e aí ele conta que como que Jacó está passando pela fome lá em em Canaã manda os seus filhos irem a Egito e a primeira vez que vão ao Egito José os reconhece mas não se deu a entender que ele era José e na segunda vez que os irmãos vão até José então ele se dá a conhecer então ele diz eu sou José a história de José é tão maravilhosa porque José é um tipo de Jesus José por inveja foi vendido por seus irmãos José foi separado dos seus irmãos e da família foi tido como morto a sua capa foi tinta de sangue apresentada ao pai o pai chorou a morte de José só que ele não tinha morrido aquilo era um ardil dos seus irmãos mas nós vemos que Jesus também foi vendido vendido por 30 moedas de prata Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos rejeitado pelos judeus rejeitado pelo povo da sua época e então José no Egito é colocado como autoridade o segundo abaixo de faraó Jesus morre ali na cruz dá sua vida por nós Jesus ressuscita e Jesus sobe a presença do pai a presença do pai na presença do pai Jesus ali está com total autoridade total autoridade e então os irmãos de José a segunda vez que vão eles dizem queremos ser teus servos e José diz eu sou José eu sou vosso irmão é tão interessante que isso aconteceu na segunda vez que eles foram ao Egito porque na primeira vez eles não sabiam que era José mas na segunda vez José se deu a conhecer e eles choraram como assim como assim José choraram arrependidos nós sabemos que o povo de Israel a nação de Israel a primeira vez a primeira vinda de Jesus não reconheceram Jesus como filho de Deus não reconheceram Jesus o rejeitaram o entregaram crucificam crucificam falaram para Pilatos Pilatos disse mas eu não vejo crime neste homem ele não tem nenhum crime digno de morte não queremos que ele reine sobre nós crucificam na primeira vinda de Jesus mas o Senhor voltará e de acordo com a escritura de acordo com o que a Bíblia nos diz eles reconhecerão quem é Jesus e o próprio Senhor mostrará as suas mãos os sinais dos cravos eles verão aquele a quem transpassaram e o prantearão como se pranteia pelo filho unigênito pelo primogênito vão chorar vão chorar e vão se converter e vão se entregar e serão salvos a história de José aqui nós vemos Estevam contando toda a história para chegar lá em Jesus passando por Abraão Isaac Jacó os patriarcas e José José como um tipo de Jesus dando Jesus dando a sua vida por nós e sendo reconhecido pelos judeus na sua segunda vinda amém bem Estevam nós vamos ver foi o primeiro mártir da igreja o primeiro a dar a sua vida por Jesus depois dele muitos outros e até hoje muitos dando a sua vida por Cristo o senhor nos chama para dar a nossa vida por ele também o que pensa de Jesus você você estaria pronto a dar a sua vida por Jesus você estaria pronto a ser um mártir por ele você já entregou sua vida ao senhor ele diz aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai mas aquele que me negar diante dos homens eu negarei diante de meu pai que tal confessar Jesus agora vamos fazer isso feche os seus olhos curva a sua fronte se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim senhor eis-me aqui em tua presença eu te peço perdão dos meus pecados eu tenho falhado tanto eu tenho errado tanto perdoa-me senhor perdoa-me os meus pecados apaga toda a minha transgressão lava-me limpa-me santifica-me dá-me um coração puro e novo na tua presença eu me entrego a ti para ser inteiramente teu todos os dias da minha vida recebe-me senhor recebe-me a vida eu e a minha casa queremos servir ao senhor a ti toda glória em nome de jesus amém amém e amém graças a deus é isso quando a gente entrega a vida ao senhor nos tornamos filhos de deus e o nosso nome é escrito lá no livro da vida maravilhoso ter essa certeza de que o nosso nome está lá e de que o veremos face a face que deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro quando estaremos aqui lendo livros de atos estudando a palavra de deus e vendo como essa palavra é atual maravilhosa e nos alimenta deus te abençoe tchau tchau tchau